Brilha na noite de estrelas Essa que só eu vejo amistezas Essa que só eu vejo Caló teu nome Rosa e luce Pra que non te conheçam os marinheiros Pra que non te conheçam Rompen as ondas Barcos calegos Para pesca todo o norte Para pesca todo o norte Pra que non te conheçam os marinheiros